Música Olá, bem-vindos ao Clube da Aninha. Festa Janina tem quadrilha e eu vou trazer algumas curiosidades para você. Vocês sabiam que a quadrilha vem da França? Vocês sabiam que a quadrilha é uma dança da nobreza da Europa? Vocês sabiam que na França a quadrilha, se eu nasci quadrilhe, essa era a dança dos nobres. E todo mundo queria imitar a nobreza. Então os portugueses trouxeram a quadrilha para o Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, misturaram os negros, os índios e agora tem a quadrilha que tem no Brasil. Vocês já repararam que as palavras são mais esquisitas na quadrilha? Anarie! Sabe por quê? Porque é uma palavra estrangeira. Anarie tem origem na França. Aprenderam as curiosidades da quadrilha? A Festa Janina tem muitas curiosidades. Não é? A Festa Janina tem curiosidades muito legais. Como é que é? Usem mais noção e divirtam-se. Tchau! Se vocês gostam de ideias fáceis e divertidas, continuem em Clube da Aninha. Ah, e coloquem o seu recado aqui embaixo. Tchau! Tchau! Tchau!